Oi, galera! Bom, gente, sou aqui pra mais um vídeo no meu canal. E, gente, no vídeo de hoje, estou aqui no banheiro da Milenia Maia, né? Como vocês podem ver. E, bom, Halloween. Então, eu vou, a gente, né, aqui na Casa dos Meninos, a gente vai fazer uma festa. E todo mundo tá com a fantasia. E eu vou fazer um vídeo pra vocês mostrando a minha fantasia, mostrando a minha, arrumando. E é isso, já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder vídeo nenhum. E é isso. Bom, vou começar a mostrar a minha fantasia. As primeiras coisas é essa luva aqui, que eu comprei, ó. Mas não. Oi, pessoal. Mas, bom, ó, eu não vou ir com essa blusa, tá? Vou usar. Que blusa? Ó, não, eu vou usar essa luva, mas eu não vou ir de esqueleto, nem nada disso. É só porque eu gostei, eu vou usar. Porque eu tive que sair improvisado, né? Então, não perguntem do que eu vou. Eu vou dar de qualquer coisa aí, só vou fazer uma fantasia e tal. Outra coisa vai ser essa máscara. Essa máscara aqui, ó. Que é coisada. Mas, bom, como eu não vou conseguir usar a festa toda a mesma máscara e ficar assim a festa toda. Eu vou pedir a Milena pra fazer uma maquiagem no meu rosto, pra eu poder tirar a máscara e ficar de boa. Porque isso daqui vai me sufocar, eu tenho certeza. Mas, é isso aí, mano. E, bom, outra coisa é ser essa calça aqui, ó. Toda preta. Porque eu vou ir tudo de preto. Essa blusa aqui, preta também. Mas, se eu sentir calor, eu vou ter que correr atrás de uma blusa preta. Então, eu vou me trocar e depois eu volto com você. Bom, gente, eu coloquei aqui a blusa, né? Felipe tá aqui. Tô dando spoiler da fantasia dele, porque ele quis. Spoiler. E, ó, eu tô com essa calça aqui e é isso aí. Ok. Bom, posiciono aqui de novo, ficou boa. E agora eu vou colocar a luva. Eu ainda não pus o tênis. Mas, tudo bem. E a Milena tá se arrumando, né? Tá, mas que eu sei. A igreja é pra cadeira. É, então não vai dar pra ela aqui agora. Vai demorar um pouquinho ainda. Eita, matou. Que susto. Não, 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 não vou te mostrar, não vou te mostrar. Não me mostrar não pode, não vai. Olha a minha fantasia aqui. Minha fantasia. Não, mas só mostrou o short. O short, mas no seu canal ninguém sabe a minha fantasia por enquanto. Será que tem que apagar então? Não, deixa. Então tá bom, gente. Suspense. Olha, o Victor tá com o short vermelho. Não, Victor! Vai parecer muito que você vai ir de um jeito, cara. Ai, minha banca. Ai, minha esposa. Vai parecer que você vai ir assim. Nossa, não pensei nisso. Vai parecer que ele caiu. Ah, é? Nossa, então não, nem deu spoiler. Nem deu spoiler, hein? Nem deu spoiler. Você só não pode vir aqui. Olha que cabelo lindo, pai. Nossa, tá feita. Moleque, tô com uma hora tentando com essa blusa. Ó, uma blusa. Você não vai falar. Quando eu tô olhando o seu laço, tem um espelho grandão aqui. Aqui, ó. É. É isso aí. E eu vou colocar a outra. E quando a Helena puder me maquiar, eu volto com vocês. Então, gente, ó. Não coloquei a máscara, porque eu vou pedir a Michelle. A Helena pra fazer uma maquiagem no meu rosto, assim, sabe? Tipo, fazer um negócio e tal. Aí, ó. Com a luva e tudo. O tênis. Eu não tinha um tênis preto. E ninguém aqui calçou o mesmo tamanho que o meu. O tênis preto, o meu, o tênis preto, o tênis preto, o tênis preto, o tênis preto. Muito bom. Estou aqui na área da piscina. E, olha, como vocês podem ver, a Helena fez a maquiagem em mim. Tirou o óculos aqui, ó. Nesse olho aqui é um roxão. No nariz ela fez tipo um sangue. E aqui é algo meio aleatório, né? E, bom, já tá quase dando a hora da festa. Já tá todo mundo pronto. Mas é isso daí. Essa daqui foi a minha fantasia. Depois eu mostro mais pra vocês. Da festa, das pessoas, das fantasias. Eu desisti de usar a máscara. Porque eu achei que eu ia ficar, tipo, sufocado, sabe? Tipo, ah, sei lá. Ah, não, mas eu vou usar essa algema aqui. Não, não vou alcançar agora. Eu quase caí. Eu quase caí. O DJ já chegou pra tocar aquelas musiquinhas pra gente. Mas é isso, gente. Depois eu volto com você. Bom, gente. Olha isso aqui na festa. Moisés aqui. Sobe só com a família. Turi aqui. Oi, meus criantes. Sarinha. Oi, gente. Vitor. Mileninha Maia. Pistola, pula, pela, jogo. Liza, gente. Liza, é. Não conheci ela hoje, então ainda não lembrei muito o nome. Felipe. Salve, crema. Manoela Maia. Oi, gente. E é sobre isso? Falta mais alguém? Não, não. É, é o Guilherme, mas o Guilherme não tá aqui. Gente, ó, eu vou parar o vídeo pra poder virar a câmera e mostrar a mesa pra vocês. Gente, olha essa mesa. Olha a mesa aqui. Tem várias coisas. Vocês sabem o que é isso? Tudo. Olha o nosso. Olha o Gui aqui, ó. E aí, rapaziada, tranquilidade. Naquele... Vai, e aí? Não, consiga. Ó, vai. Vitor, você tá vestido de quê? Quê? Você tá vestido de quê? Diabinho. Mano, você tá vestida de quê? Padrinhas Másicos. Ela tá de fantasia com túne. É, desintocida de verdade. Ó. Tô com frio. Tô sentindo frio. Vocês são de quê? Vocês são vestidos de quê? Ai, meu Deus. Eu sou de... De Nermy Black. Batman. Tô usando... Batman. Eu sou uma bruxinha, gente. Sou uma bruxa. Uma bruxa. Ó, cadê? Milena, você tá vestida de quê? De... Anjo Negro. Anjo Negro. É, Sarah já foi. Turi, turi. Você tá vestida de quê? Padrinhas Másicos, mano. Felipe, você tá vestida de quê? Qualquer coisa. Você tá vestida de quê? Sei lá. Todo mundo é louco. Somos, senhoras. Ah, quem é mais que eu não falei ainda? Foi eu. Quem mais que eu não falei com alguém que veio pra cá? Acho que foi Moisés. Cadê Moisés? Ô, sumiu? Moisés sumiu. Eu já ia... De quê que Moisés tá vestido, Vitor? Nem eu sei. De quê que Moisés tá vestido, cê sabe? Não sei. É, tá o lábio. É, Bah, Moisés tá vestido do... Ah, ele queria ser... Anônimo. Boxeador de boxe. Boxeador. E sei lá. E vamos, Jeff. Gente, se liga, não. A gente... Olha isso. Essa abóbora foi uma das minhas preferidas. Porque ficou muito top. Adorei. E tem esse bichão aqui também, ó. E tem o outro ali. Aquele ali já apareceu na festa do ano passado. Isso daqui acho que também tinha. E é isso. Depois eu volto com vocês. Gente, Felipe tá invocando o bombado aí, ó. Hulk bombado. Buga. Moisés, eu te achei. Cê tá vestido do quê? Eu? É. Eu estou vestido de... De uma porrada. Uma pessoa que acabou de ser espancada, tá ligado? Olha pra câmera, não é pra mim, não. Como sempre, não é mesmo? Semi-espancado. Nossa, estourou, estourou. Então cê... Cê é o... Deixa eu ver aqui. Cê era o lutador de boxe e virou isso, né? É, era pra ser lutando de boxe, mas... Foi isso mesmo. Nossa. Por isso, eu tô sentindo. E você é o quê? Eu tô com a conversa. Eu tô com a conversa. Eu tô com a conversa. Oi, Moisés. Você é o quê? Olha, eu tô só com uma roupa preta, mas eu era pra eu estar com essa luva. E com uma máscara, mas eu também não sou nada, não. Ah, tá. É isso aí. E bom, gente, eu acho que esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder vídeo nenhum. E é isso. Beijão pra vocês. Falou. Fui. Partiu curtir a festa. Tá. Tchau. Tchau.